Olá amigos do Jornal Taperá, bom dia. Estamos aqui em nossa redação estreando hoje um novo estúdio de gravações da TV Taperá, onde a gente recebe com muita alegria o empresário Plácido Neto, que vai estar falando com a gente a respeito da sua empresa, a EcoStuve, e também explicando de que maneira a sua empresa pode contribuir para você que é profissional, que dirige por aplicativo, para você que é um empresário que tem uma frota de veículos, para você que atua, para você que dirige hospital público ou privado aqui de Salto e da região e que está buscando uma alternativa, uma tecnologia para ajudar você na desinfecção e na higienização, seja do estofado do seu veículo, seja dos colchões hospitalares. Afinal, desde o ano passado o mundo está mergulhado aí na pandemia do novo coronavírus e mais do que nunca a necessidade da gente buscar alternativas. Seu Plácido, bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos do Jornal Taperá, os amigos aí que nos acompanham. Bom dia. Meu nome é Plácido Neto. Eu sou sócio e inventor da empresa EcoStuve e dos equipamentos que a gente está falando agora que são as estufas de desinfecção para colchões e bancos de veículos. Bem, eu vou começar falando um pouco da empresa. Nós estamos aí praticamente seis anos no mercado. Dentro desses seis anos de mercado, nós estávamos vendo a necessidade que hoje os clientes têm para receberem esses bancos. Vamos falar um pouco de banco de veículos. E a gente conseguiu fazer um protótipo. Dentro desse protótipo, no longo de seis anos a gente vem fazendo vários estudos, inclusive estudos laboratoriais, testes laboratoriais. Nós conseguimos chegar a uma grande inovação. Conseguimos hoje eliminar fungos, vírus e bactérias através da temperatura de 60 graus em uma hora. E isso é um grande feito. Por quê? Criamos um equipamento. Esse equipamento, ele funciona muito bem. Colocamos os bancos, fazemos uma higienização normal, depois é feita uma desinfecção. Há uma grande diferença. O nosso processo, ele desinfecta, ele elimina. A gente, além de fazer um tratamento superficial de superfície, nós conseguimos fazer com que essa temperatura trate o próprio poliuretano, que é a espuma, dentro, ou seja, na alma. E todos os vírus, fungos e bactérias que estão ali, que proliferam dentro dessas estruturas, eles são eliminados. E tudo isso com uma praticidade em uma hora. Hoje a nossa empresa está em sal. Nós estamos com três equipamentos aí já com vista para clientes. E uma outra grande inovação que nós conseguimos dentro desse âmbito de desinfecção foi os colchões hospitalares. Antes da gente entrar nessa questão dos colchões hospitalares, Plácido, Salto tem grandes empresas, Eucatex, Nutriplus, Autoônibus Nardelli. A gente tem dezenas de profissionais liberais, taxistas, motoristas de aplicativos. Me fale uma coisa. Existem estudos, o carro hoje, ele é, entre aspas, uma bomba ambulante de vírus, fungos e bactérias? Olha, Nelson, hoje nós vimos aí, por exemplo, um Uber. Eu vou dar um exemplo de um Uber. Como o Uber, ele é um veículo rotineiro em que várias pessoas andam, você tem ali a carga diária, sabe que o motorista faz toda a sua limpeza, toda a sua higienização veicular. Porém, mesmo assim, fungos, vírus e bactérias, eles se proliferam. Então, esse que é um, vamos dizer, o maior problema. Esse é o maior problema. Porque você faz uma higienização hoje, mas dependendo do fluxo do seu veículo, o que pode acontecer? Uma garantia de dois, três dias, os fungos e as bactérias estarem ali. Então, como é que a nossa empresa, ela vê? Além da gente tratar, nós usamos os produtos, esses produtos são para veículos mesmo ou para colchões hospitalares, que fazem um efeito e prolongam essa vida útil de proteção. Isso faz com que a segurança do passageiro seja muito mais prolongada. Além disso, nós criamos uma plataforma. Essa plataforma, depois que os veículos são tratados e desinfectados, nós selamos o carro, temos um certificado de qualidade, esse selo é colocado e ele é acompanhado por QR Code. Ou seja, a internet, você acertando um telefone celular, você consegue acessar todas as informações do veículo. E o interessante é que se for para o Uber ou para o 99, a própria plataforma vai ter também o controle dessas desinfecções. E isso é um marketing para o profissional, para o motorista ali? Sim. Um marketing, entre aspas, você está entrando no automóvel que está seguro tanto para você quanto para o próprio motorista, né? Esse é a maior, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Hoje você não tem, quem nos garante hoje, por exemplo, ônibus, esses ônibus interestaduais, onde você tem viagens longas, o nosso tratamento, a gente faz o tratamento, faz a desinfecção, sela o veículo, coloca na plataforma e qualquer usuário do ônibus que tem acesso ao ônibus vai ter acesso à plataforma. Então, independente, e os proprietários das empresas, das grandes empresas de ônibus, também vão ter isso através do login e uma senha que é gerada e eles vão ter o controle de todas as suas desinfecções de ônibus. Sou empresário, tenho aí uma frota de veículos, de veículos de ônibus e gostaria de conhecer o produto da EcoStuve, que são essas estufas que o senhor estava nos contando. O senhor consegue oferecer para cada cliente uma solução específica para cada necessidade? Hoje a EcoStuve, nós trabalhamos justamente com a demanda que o cliente nos oferece. Nós não chegamos no cliente e dizemos, olha, nós vamos fazer a sua desinfecção com isso e essa maneira. Não. O que é que nós somos uma empresa de soluções? Se o empresário traz um problema, onde ele tem um problema de logística, onde ele tem um problema que ele está com as desinfecções dele, as higienizações, a gente cria isso. Hoje nós temos dois tipos de formatos para esse tipo de negócio. Nós colocamos, temos as estufas por locação, nós colocamos dentro, damos treinamento, criamos uma consultoria para esse empresário de 30 dias, fazemos o acompanhamento. E só depois disso, a equipe dele vai ter controle. Por quê? Com os treinamentos, nós conseguimos equalizar os problemas dele e tudo vai ser passado pela plataforma. Então, além de nós estarmos hoje em salto, estamos estabelecidos, temos um equipamento que ele está aí pronto para as pessoas que queiram visitar. Estamos com uma parceria de um lavacar também no centro de salto, na rua para o dedo de morais, 591. E assim, está aberto, a pessoa quer vir, quer conhecer o processo. A gente também faz a visitação na empresa, a nossa equipe de vendas vai, a nossa equipe de locação, a equipe técnica. Então, tem muitas pessoas envolvidas. Inclusive, nós estamos agora com uma oportunidade, em abril, para colocar um equipamento no hospital aqui de salto. E vamos tratar aí os colchões do hospital para desinfectar e eliminar em 97% a 100% essas bactérias que causam um maior índice de infecções. Aqueles de gela, as teflopocos, a candida aureus. E nós tivemos agora, recentemente, uma comprovação laboratorial que nós conseguimos eliminar 100% o vírus do chikungunya, que ele é um vírus envelopado, praticamente idêntico ao coronavírus. E assim, a nossa meta é chegar, sim, ao Covid-19, fazer essas eliminações, comprovar tudo isso. As comprovações a gente já tem. Agora, o que falta? A gente vai implementar isso. Inclusive, o hospital, a gente tem uma reunião com o hospital de salto aqui, e vamos estar logo, brevemente, colocando esse equipamento para botar e eliminar esses vírus e fundos. Na questão de colchões hospitalares, você é internauta, todos nós temos visto nos grandes meios de comunicação o sofrimento, o drama que a Covid causa num paciente que precisa estar internado, especificamente quem precisa ser entubado. A pessoa entubada, ela vai ficar no mínimo uma semana ali, deitada, sem poder se movimentar, praticamente anestesiada. E a gente sabe que a infecção hospitalar é uma das questões que mais matam, que mais dificulta a recuperação da pessoa. E o colchão é um item essencial para a segurança, para a recuperação dessa pessoa, ou o contrário também. No caso do colchão, Plácido, por gentileza, o equipamento que vocês têm, ele consegue tratar até fazer esse processo de desinfecção, em até quantas colchões de cada vez? É interessante pergunta, Nelson. Nós fizemos um equipamento hoje que ele trata 16 colchões em uma hora. Isso colchões, nós estamos falando colchões adultos, vamos dizer, colchões normais. Nós sabemos que, como você falou, esses vírus e essas bactérias se propagam muito rápido. Hoje nós temos pacientes que estão internados há 8, 10 anos. E essa limpeza hoje, ela é feita superficial. Inclusive, os hospitais tentam manter essa limpeza, fazem a higienização através de produto e uma limpeza manual. No nosso processo, não. A gente vai tratar 16 colchões em uma hora. E vamos fazer o quê? Vamos etiquetar esses colchões. É o mesmo processo de veículo. Passa pelo processo de desinfecção, depois da higienização, lógico. A gente não vai mudar. Em nenhum momento nós vamos mudar o processo do hospital. Vamos manter o processo. Só que a estufa, ela vai ser o processo final de desinfecção. Aonde você não conseguiu eliminar com a parte física, a parte externa, você vai eliminar o quê? Através da temperatura. E a temperatura, ela vai eliminar não só a superfície externa, e sim a alma do poliuretano, como a gente chama as espumas. Então, nós temos esse teste comprovado. Inclusive, a gente tem isso aí tudo catalogado em vídeos, laudos, laboratoriais. E hoje, a praticidade de tudo isso. A rapidez com que a gente vai conseguir fazer esses colchões, vai nos proporcionar uma agilidade muito grande para o hospital. E, ao contrário do brasileiro que tem a mania de pensar que qualquer investimento é despesa, em se tratando de saúde, em se tratando de pessoas, o investimento feito no equipamento é um investimento e não uma despesa. É, hoje nós estamos vendo assim, né? Se a gente colocar o cenário como é que está hoje, a saúde está muito fragilizada. A gente vê investimentos vindo do governo, investimentos vindo de fora. Hoje, quando nós olhamos para esse equipamento que é fabricado no Brasil, temos a fábrica licenciada. O equipamento é brasileiro. E o que nós vemos com isso? Os gastos e os custos, quando você fala, é muito fácil você gastar com coisas que não... Por exemplo, você sai hoje, come uma pizza, sai com a família, faz um lanche, uma coisa é 150 reais. Se a gente olhar para o custo-benefício do colchão, a gente está tratando de vidas, falando de vidas, está falando de saúde, bem-estar. Imagina você conseguir reduzir a taxa de infecção dentro de uma neonatal cardíaca de crianças, de bebês. A gente tem muito isso. E você manter ali, garantir o sono daqueles recém-nascidos, das pessoas, dos pacientes, das enfermarias, do leite cirúrgico. Então, assim, todo... Eu sempre penso assim, que todo o dinheiro gasto que você tem um retorno em relação ao seu bem-estar e à saúde, ele passa a ser um investimento muito bom. Salto tem um grande asilo e deve ter de 10 a 15 casas de repouso, onde a gente deduze que os colchões sejam colchões normais, colchões que a gente tem na casa da gente. Essas entidades, o produto que a EcoStuve oferece no mercado, interessa também para essas entidades? Sim, sim. Como nós estamos hoje, Nelson, dentro de um, vamos dizer, um lava-car, assim como a gente faz a desinfecção para os veículos, o mesmo equipamento faz para o colchão hoje. A ideia é... Temos, sim, um projeto para essas instituições como... A gente vai ter uma estufa móvel. Essa estufa, ela vai agregada a um caminhão e ela vai justamente atender essa demanda que precisa, que não tem como tirar o colchão e levar até onde está a estufa. Então, logisticamente, a gente tem já o projeto, já tem uma praticamente saindo em fabricação agora de fábrica em meados agora do dia 15 de março. E essa estufa, ela vai fazer isso. O interessante é que, dentro de tudo isso, Nelson, a gente também vive um problema muito grave e complexo. É a questão da sustentabilidade. Pensando nisso, a EcoStove também está lançando em abril uma estufa, que é uma estufa ecológica. A gente vai usar energia renovável em vez de energia fossa. Imagina você, então, ter um equipamento que elimina, desinfecta vírus, fungos, bactérias e, além disso, você usar uma energia renovável, onde o seu equipamento não gere, vamos dizer, e degrade o meio ambiente e também o planeta. Então, esse é um foco que a EcoStove está mantendo. A EcoStove está lançando esse equipamento em abril, é um móvel, e a gente vai estar aí divulgando, levando esse equipamento para os empresários, para os hospitais, para empresas de ônibus. Porque, assim, o nosso lema hoje, Nelson, é bem simples. A gente atende o cliente da melhor maneira possível para que ele e os seus usuários tenham a segurança e eficácia de uma boa desinfecção na parte de eliminação de vírus, fungos e bactérias. Quero conhecer a EcoStove. Contatos. Vamos lá. Nós estamos hoje com um equipamento pronto na Rua Prudente de Moraes, Lava Jato. Essa é a automotiva, mas a gente também faz a demonstração para colchões nela, é a mesma aplicação. Rua Prudente de Moraes, Centro de Salto, o número 591. Tá. Telefone de contato, site? O nosso telefone é DDD11, São Paulo. O telefone é 99276-2347. Pode entrar em contato direto comigo também no DDD9198937-0205. O site da empresa? Nosso site é ecostover.com.br, lá a gente tem todos os vídeos, lá tem as matérias do colchão, muito legal para a pessoa entrar, os links são fáceis e também tem um WhatsApp lá que a pessoa pode conversar com a gente aí, comigo ou com os técnicos da empresa. Maravilha. O assunto é bastante amplo, com certeza a gente poderia ficar aqui várias horas tendo uma verdadeira aula de cuidado de higienização com o seu Plácido Neto. Plácido, a gente agradece novamente a sua gentileza de vir até aqui, nos ajudar a estrear o nosso novo estúdio aqui no Jornal Taperá. O link para o site da empresa vai estar aqui no primeiro comentário abaixo do vídeo postado aqui na internet. Curte aqui a página do Jornal Taperá, visita também o site da empresa EcoStuve e a gente espera com isso ter contribuído para você empresário, para você profissional que dirige por aplicativo, para você que faz a gestão de uma entidade, seja uma entidade de idoso, seja um hospital, seja uma clínica, para você que está procurando investir em saúde. Seu Plácido, a gente agradece o senhor e vamos para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer ao Jornal Taperá, é uma oportunidade muito grande e agradecer pelo excelente trabalho que vocês têm feito. E, do mais, eu queria dar todo o apoio para quem precisar, os contatos estão dados. E só tenho a dizer assim, eu sempre digo que toda inovação muda um cenário e hoje nós viemos para mudar esse cenário numa condição para melhor de nossos usuários, de nossos clientes.